O CETAS é o centro de triagem de animais silvestres de Goiás. Você que tá em casa já ouviu falar demais do CETAS. Toda vez que a gente vem aqui numa reportagem mostrar um animal silvestre machucado, ou aquelas apreensões de pessoas que tentam vender de forma ilegal esses animais, eles são trazidos pra cá e aí a gente sempre comenta, os animais foram levados para o CETAS. Mas eles podem vir pra cá não só nessas situações. Você que tá aí em casa, encontrou um tamanduá no meio da estrada, uma arara machucada, um lobo guará, já pensou em uma onça? Você pode trazer pra cá também ou pedir ajuda pra que esses animais sejam trazidos pra cá. Afinal, trazer uma onça já é mais complicado, não é mesmo? Hoje eu quero te convidar pra conhecer o CETAS, que fica aqui, ó, as margens da BR 153, pertinho de muita gente, distante para alguns, mas é um local bem interessante. Vamos lá conhecer? Eu vou falar aqui agora com o Léo Caetano, ele é analista ambiental, um dos responsáveis aqui pela coordenação do CETAS. Léo, existem três situações em que esses animais, tanto as aves quanto os mamíferos, chegam aqui. Que situações são essas? Bom, as aves podem chegar, os animais podem chegar por apreensão, quando há um crime ambiental e elas são apreendidas, ou quando a pessoa que cometeu o crime desiste de ter esse animal e faz a entrega espontânea, e ela não é penalizada por isso, então é um dos poucos crimes que a pessoa pode se arrepender no meio dele, desistir de cometer o crime e entregar espontaneamente, ela não vai ser penalizada. E a última entrada é o resgate. A gente, os animais resgatados, todos, a maioria chega aqui no CETAS para a gente recuperar e devolver eles para a natureza. Aquele cidadão, por exemplo, que está andando pela rodovia, às vezes atropela sem querer um tamanduá, que passa correndo no meio da pista, ou encontra um animal silvestre machucado, pode trazer para cá? O exemplo do tamanduá não é interessante porque o tamanduá é muito forte e pode machucar a pessoa. Então, nesses casos de animais que trazem risco, é melhor chamar os bombeiros ou a prefeitura, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Mas em casos de filhotes, que eles caem do ninho, a pessoa resgata, ou a pessoa que tem o animal há muito tempo em casa e quer fazer a entrega espontânea, ele pode trazer o que a gente recebe das pessoas também. No dia 16 de outubro, policiais rodoviários federais recuperaram esse tamanduá às margens da BR-153 em Professor Jamil. O asfalto quente queimou as patas do bichinho, que foi levado aos CETAS e devolvido à natureza. Enquanto estávamos gravando, essa equipe do Corpo de Bombeiros chegou com uma cobra, uma adormideira, não peçonhenta, encontrada no aeroporto de Goiânia. A gente já chegou lá, o pessoal já tinha feito a captura do animal, então a gente fez, na verdade, somente o transporte. E ela já estava condicionada, então a gente pega o animal, todo animal silvestre que a gente faz a captura, a gente traz até os CETAS, é o centro de triagem de animal silvestre. Falar num primeiro momento das aves, depois a gente aborda essa questão dos mamíferos. As aves, quando chegam aqui, vocês precisam tomar um cuidado muito grande, que é com relação à gripe aviária. Exatamente, é uma doença nova que está chegando no Brasil, já tem alguns casos no Brasil, e é um risco muito grande, especialmente para o setor produtivo, porque se ela entrar nas granjas, o Brasil vai deixar de exportar frango, então isso vai ter uma crise econômica muito grande. Além disso, há um risco pequeno para os trabalhadores, especialmente nós aqui, de passar para o ser humano também. Então, por isso, para entrar na sala, apesar de não ter nenhum caso em Goiás ainda, a gente está evitando chegar aqui, a gente tem que tomar sempre o cuidado de usar máscaras. Então, a gente vai colocar a nossa máscara, porque a gente vai mostrar essa sala da enfermaria. Essas aves aqui são as que chegam com algum tipo de ferimento, alguma coisa assim? Sim, exatamente, são as aves recém-chegadas, as últimas que chegaram com algum problema de saúde, ou todo mundo foi machucado, ou foi atropelada, ou a um filhote, que foi resgatado, no caso dos urubus. Então, a gente está cuidando desses animais até a gente poder levar eles para o recinto, recuperar o voo deles para devolver para a natureza. Ali o Carlão está mostrando agora as araras, quais são os outros animais que tem ali? Tem até uma corujinha ali em cima? A gente tem ali uma coruja burateira, tem também uma coruja de orelha ali. Essa do meio aqui, bem grande, ela bonita? Sim, ela é bem linda. Aqui tem um papagaio com sinais de estresse, claro, de estresse, então às vezes o cuidado na casa da pessoa não é tão adequado, e ele tem esse comportamento de retirar as próprias penas, como a gente vê ali no peito dele. E esses animais que estão na parte de baixo aqui, o que são? Aqui a gente tem, ele está filmando agora mais um papagaio, a gente tem ali uma maracana nobre e embaixo dois urubus. E aí a pessoa que está vendo vai falar assim, ah, mas urubu é difícil, né? Porque é um bicho que vive solto, se é que a gente pode dizer assim. Mesmo assim os setas recebem? É, qualquer animal silvestre o setas recebe, a gente não recebe animais domésticos, urubu é um animal silvestre e tem uma importância ecológica muito grande, que é limpar o ambiente, né? Ele tem a capacidade de comer carne podre, carne putrefada muito grande, que não é muito comum na natureza, então ele faz esse serviço de acelerada a composição dos animais mortos. Aqui os animais também realizam exames de sangue e se for necessário passam por cirurgia. Essa tamanduá mirim está aqui há quase dois meses, chegou aos setas com ferimentos na cabeça e já está quase pronta para voltar para a natureza. Eu conheci essas araras ainda pequenininhas. Na época, elas foram resgatadas numa operação que prendeu três homens suspeitos de vender animais silvestres, o que é crime. Olha só como elas estão bonitas e fortes. Nessa área também tem antas, uriços, macacos e outros mamíferos em observação. Depois que essas aves estão 100% recuperadas, elas são trazidas aqui para esses recintos. Tem o recinto das aves e tem também dos mamíferos. O Léo, aqui, o que vocês observam? Quais são as características que essas aves, esses animais precisam ter para sair daqui? A gente precisa de três características para soltar o animal, no caso das aves. Primeiro, que é a capacidade de voo. E aí a gente faz esse treinamento para fortalecer a musculatura peitoral dela, porque muitas vezes elas são criadas em cativeiro e cortam as asas dela e ela perde a capacidade de voo. Ou seja, há uma atrofia muscular dessa região. É como se a gente ficasse na UTI um mês e depois tem que fazer fisioterapia para voltar a andar. Elas estão fazendo fisioterapia para voltar a voar. A segunda coisa que a gente tem que verificar é a capacidade de comer sozinha. Então a gente oferece frutos do cerrado para verificar se elas pegam esse alimento para comer sozinha. E a terceira característica é que se entrar uma pessoa ali, que ela tenta fugir dessa pessoa. Que a gente não quer que ela busque as pessoas, porque infelizmente ainda há essa necessidade das pessoas de levar esse bicho para casa. Então existe o risco dela voltar para o cativeiro. Então esse treinamento serve para isso. Mais de 4 mil animais são tratados aqui no CETAS por ano. Devolver cada um deles ao seu habitat natural é o objetivo principal dos profissionais que trabalham aqui. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a área de ocorrência da espécie. No caso da Arara Canindé, ela ocorre no cerrado. Então aqui em Goiás, qualquer região é apta para a soltura da Arara Canindé. E aí a gente conta com parceiros. Quem são esses parceiros? São proprietários rurais, privados, que cadastram aqui a área de soltura. Então qualquer proprietário rural que tem uma área interessante, que ele acha que vale a pena, pode procurar o Ibama, que a gente pode cadastrar como área de soltura. Nessa área a gente vai pedir um apoio, que é a construção de um recinto parecido com esse, para que a gente não chegue lá e simplesmente solte o animal. Vai ser uma soltura que a gente já fala branda. Ou seja, o animal vai para o recinto, vai continuar o treinamento lá, abre-se esse recinto, espera o animal sair sozinho, ele vai voltar, já vai fornecer o suplemento alimentar por um tempo. Mas é incrível como essa espécie e os papagaios conseguem rapidamente se adaptar à natureza. Em menos de um mês eles param de voltar para se alimentar, a maioria deles. Um ou outro indivíduo fica ali um pouco dependente, mas a gente consegue devolver esse animal para a natureza. Ou seja, para quem está assistindo a gente o recado é, tem uma saída, tem uma solução. Encontrou um bichinho ferido, que dá para trazer traga, se não der, chame o corpo de bombeiros para trazer, como a gente está vendo que os bombeiros estão ali, tem uma saída, né? Sim, tem uma saída, a gente consegue devolver para a natureza. E eu costumo dizer, quem ama de verdade o animal, que é o melhor para ele. E o que é o melhor para ele? Ficar em cativeiro, sem capacidade de voo, sem fazer exercício. Todo mundo sabe que não fazer exercício não é interessante para o animal. Então, esse animal voa 10 quilômetros por dia, imagina ficar em cativeiro sem capacidade de voo. Ele vai ficar sedentário, vai engordar, vai ter problemas de saúde. Então, quem ama o animal quer o melhor para ele, e o melhor para ele não é ficar com a gente. Apesar do nosso egoísmo de querer fechar o animal, ter o animal com a gente, o lugar do animal é na natureza, e o nosso trabalho é devolver ele para a natureza. Demora, não é rápido, mas a gente consegue. Música Música